Então, o que eu falo para vocês? Escovação gera impacto emocional na sua cliente. Então, esse é o primeiro bom motivo para você ser uma escorrista top. A partir do momento que você tem habilidade nas suas mãos de fazer uma bela escovação, você vai deixar as pessoas mais felizes, vai deixar as pessoas mais satisfeitas consigo mesmas. Você consegue mudar uma chavinha no comportamento da pessoa em, sei lá, meia hora, que vai fazê-la refletir isso ao redor dela. Então, seja no trabalho, como eu dei o exemplo, em específico, fazendo um teste de salão para essa empresa, a pessoa volta para a cadeira, volta para a sua mesa mais feliz. Ela vai lá para o refeitório e ela com o cabelo lá toda pomposa. Então, é muito legal isso. Obrigado. 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 Obrigado.